Para você que acompanha a página Lira Notícia, bom dia! Ceará recebe alerta de chuva e ventos fortes para sexta e sábado em três regiões. O Ceará recebeu alertas meteorológicos para temporais nesta sexta-feira, dia 30, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia. A possibilidade de chuva nas regiões da Ibiapaba, Sertão dos Inhamuns e Cariri, com chuva moderada forte, com raios e ventos fortes nesta última. O aviso vale desta sexta-feira até às 10 horas do sábado, dia 31. Entre as cidades indicadas no alerta estão Barroquinha, Tianguá, Ubajara, São Benedito, Quiterianópolis, Parambu, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, dentre outras. Segundo o órgão, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros ou até 50 milímetros por dia. Há também risco de ventos de 40 a 60 quilômetros por hora. Risco de corte de energia elétrica. Queda de galhos, de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Estamos aqui, nesse momento, ao vivo na parede do arçu de Paulo Sarazá Tio Araras, na manhã desta sexta-feira. Tempo também nublado aqui na cidade de Varjota. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, apontou para esta sexta-feira a previsão pela manhã de céu variando de nublado a parcialmente, a parcialmente nublado, com a alta possibilidade de chuva à tarde e à noite. Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens. E as informações aqui na cidade do Crato, na cidade do Crato, já nesta quarta-feira já choveu. Quarta-feira passada já choveu no Crato. E a previsão também é para esta sexta-feira até sábado. Previsão dos meteorologistas. Até 10 horas da manhã de sábado. Chuvas em três regiões do estado do Ceará. Ibiapaba, Sertão dos Inhamuns e Cariri. Previsão para esta sexta e sábado. Você pode apoiar a página Lira Notícias enviando estrela. Essa estrela amarela tem perto da opção comentar e curtir. Tem a opção enviar estrela. Você envia estrela e apoia a página Lira Notícias. Nosso apoio cultural Drogaria Águia. Drogaria Águia, no centro de Varjota. Telefone WhatsApp 999463100. Rua Clóvis Ximene, 610, no centro de Varjota. Lojas Hiper, Eletro e Lar. Em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino Ká, a melhor concessionária da região. Em Varjota. Mercantil Sextão do Lar. O Leopoldo em Ririotaba, próximo ao Galpão dos Ferrantes. Loura Construções, a número 1 de toda a região. Telefone WhatsApp da Loura Construções, 996157424. Na saída de Varjota para Cariré e Sobral. Informações a qualquer momento, aqui na página Lira Notícias. Bom dia.